E aí gente, aqui é o Videl, tô aqui gravando mais uma resenha dessa vez de um livro que eu ganhei da Companhia das Letras que é Alta Fidelidade do Nick Harby. Esse livro foi escrito em 95, ou seja, já tem um tempinho, tá sendo republicado agora, lançamento do mês passado da Companhia das Letras e a história também se passa na década de 90. Você que era muito novo na década de 90 ou tem muito tempo já que passou e você não lembra, mas eu vou dar um breve resumo do que era a década de 90. Resumidamente, a década de 90 era você rebobinar aquelas fitinhas cassetes com uma caneta Bic. Tem que se preocupar se você rebobinou aquele filme que você viu no final de semana, se não você ia levar uma multa na locadora. Se você quisesse entrar na moda nos anos 90, era só você amarrar uma blusa de frio na cintura. E se o seu jogo não tivesse funcionando, era só você tirar ele, assoprar e tentar colocar o cartucho de novo. E talvez a maior preocupação na década de 90 era não deixar o seu Tamagotchi morrer. Então agora que você já tem essas informações, vocês são quase experts nos anos 90, vou falar sobre o livro. O livro é narrado em primeira pessoa pelo protagonista chamado Rob, ele é dono nada mais nada menos do que uma loja de vinil. Vinil é essa bolacha aqui, ó gente. Então ele é bem interessado em música pop, e ele é um cara que tá lá com 35 anos, acabou de terminar sua última relação com a Laura, que é a ex-namorada dele. E ele começa fazendo uma lista dos 5 piores términos de namoro dele, e ele não inclui a Laura nessa lista. E ele começa falando sobre o fim desses relacionamentos que ele teve, o que é que marcou tanto ele. E ele não inclui a Laura, meio que por um motivo de vingança. Falando, Laura, eu já sou adulto, você não me magoou tanto assim quando terminou comigo. Então não tanto quanto essas meninas. Mas na verdade acabou marcando sim. E ele tá nessa crise existencial dos 35 anos, tem uma loja de vinil que não faz sucesso, que custa pagar as dívidas. E ele vai atrás das ex-namoradas dele pra saber o que aconteceu de errado. E no decorrer da história, tem aquelas pitadas de humor britânico. E é engraçado que no decorrer do livro ele faz várias listas pra tudo. As melhores faixas iniciais dos discos, as maiores trilha sonoras de filme, 5 maiores baladas de todos os tempos. E faz um monte de coisa assim nesse sentido. E ele faz listas pra tudo. Ele e os funcionários da loja. E eu tenho que salientar uma coisa aqui que deixou um pouco incomodado. Que é o caso do Rob, que eu não gostei dele como protagonista. Na verdade eu achei um personagem até meio chato. E no decorrer do livro eu descobri o porquê. Que eu acho que ele é uma síntese bem bacana, assim, bem equilibrada do que é o homem no relacionamento. E eu não escapo disso. Eu acho que todo homem é meio infantil e não assume que erra. E acaba sendo um adulto ainda com resquícios de infantilidade. E o Rob é meio isso mesmo. Apesar do livro ser da década de 90, 95, ele é bem atualizado, assim, bem atual. É legal pra quem não viveu nessa época pra se inteirar um pouco. Também tem várias músicas aqui. Se cita muita música em top 5 que ele faz. E eu até falaria que esse é o livro que tem a melhor trilha sonora, que eu já li. Se é que isso faz algum sentido. Se você se interessou pelo livro, também tem um filme que foi lançado nos anos 2000 aí. Tem o ator principal que faz o Rob. É o John Cusack. Que ele faz também o... 2012. Eu acho que ele é o ator principal de 2012. É um ator que eu não gosto muito. Eu acho que ele é um ator meio fraco. Tem também o Jack Black, antes de ficar famoso. Tem também a Caterina Zeta Jones. Em um papel pequenininho aí que ela faz. Mas é bem legal. E tinha também uma peça em São Paulo chamada A Vida de Som e Fúria. Na peça tinha até aquele ator da Globo, o Guilherme Weber. Que ele fazia algumas novelas aí. Ele participava também. Não sei se a peça ainda está em cartaz. Que hora ou outra ela some aí. Mas até 2012, 2011, ela estava em cartaz, se não me engano. Só que fazendo uma comparação com o livro e o filme. Eu acho que o livro é mais completo. Porque o livro tem as listinhas, né? Os top 5 que não tem do filme. Mas o filme também é legal. Quem quiser assistir aí. Não achei a legenda dele, mas eu consegui baixar. Esse livro eu recomendo pra quem já teve alguns relacionamentos que não deram certo. Ou quem gosta de música de qualidade. Música pop, pop rock. Essas coisas do tipo. Fica aí a dica pra quem quiser. Alta fidelidade. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Que porra é essa?